Bom, a gente está fazendo esse amistoso com o objetivo de avaliar alguns atletas. Nós somos da cidade de Costa Rica, onde trabalhamos no grupo profissional e temos a categoria de base lá, sub-17, sub-15, sub-16, sub-13 agora na montagem. E aí marcamos com o pessoal aqui de Alto Garça para fazer essa avaliação. E nessa avaliação, fazendo esses dois jogos, hoje no sub-14 e sub-17, os meninos que destacarem, que a gente vê que tem uma qualidade, a gente vai entrar em contato com o pessoal aqui para passar um período de avaliação lá no clube, junto com a categoria de base, para ver se a gente consegue manter eles lá, para disputar os campeonatos estaduais, tem o campeonato sul-americano que a gente pretende disputar em 2022. E o maior objetivo é esse. O primeiro jogo foi muito bom, avaliamos alguns atletas, onde interessamos um atleta aí, um goleiro com idade boa, e agora está acontecendo o último jogo, né? Onde é um jogo bem acirrado, uma equipe de Alto Garça, uma equipe boa. Então, assim, eu acredito que vai ser de bom proveito o jogo de hoje. Agora, a gente que está aqui acompanhando esse segundo jogo, um jogo bem à flor da pele, mas a gente sabe, né, professor? Tem isso, ainda mais tendo avaliação, tem toda aquela pegada de todos os atletas. Com certeza, nessa categoria 15, 16, 17 anos, já é uma categoria bem competitiva, onde os atletas querem mostrar o seu futebol, onde eles querem mostrar a sua qualidade. Então, ninguém quer perder. Por mais que seja um jogo amistoso, ninguém quer sair com resultado negativo. Mas isso é normal dentro do futebol. O nosso objetivo maior é avaliar todos os atletas, e até os nossos atletas mesmo, que veio hoje. A gente está com alguns atletas novos também, em avaliação, mas o objetivo maior é esse. E o jogo competitivo é assim mesmo. Agora, você falou a respeito do primeiro jogo. Nesse segundo jogo agora, dá para ter uma avaliação aí dos jogadores, não só de alto gás, mas também, claro, como você deixou claro aí do time de vocês? Não, com certeza. A equipe deles é uma equipe boa, também competitiva, onde tem alguns atletas com uma estrutura boa, com qualidade, onde houve interesse, a princípio, na primeira etapa, de três atletas aí que a gente pretende entrar em contato, que possam passar um período lá na nossa cidade, no clube, para treinar, para ver se a gente consegue manter no elenco. E os nossos atletas também, que estão em avaliação, é um jogo importante para a gente avaliar se eles têm condição técnica de continuar para 2022. E sem contar que o esporte, professor, é algo muito importante para a nossa juventude em geral, então esse incentivo da Secretaria de Esporte, vocês lá de Costa Rica, é importante para fazer com que o adolescente se envolva mais no esporte. Não, com certeza. Eu acho que é a oportunidade, né? Nós aqui do Mato Grosso, do interior do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, falta essa oportunidade para os garotos, né? E hoje a equipe de Costa Rica está proporcionando isso juntamente com a Secretaria de Esporte de Alto Garça. Queria agradecer pela oportunidade também, por eles receberem a gente aqui muito bem. E o mais importante é incentivar os atletas, né? Porque do meio disso, do meio desse incentivo, aí pode sair um atleta profissional e futuramente representar a nossa região. Valeu a pena, então, essa vinda aqui para o município de Alto Garça? Não, com certeza. Foi produtivo, né? Tenho certeza que os atletas que participaram hoje, tanto o nosso como o deles, gostaram. E foi bem produtivo, até porque a gente gostou de alguns atletas que pretendem levar para a cidade de Costa Rica. É, isso aí, cara, é nesse ano o futebol de campo em Alto Garça, entendeu? Que não temos mais, estamos parados. A gente tem que unir. A gente tem que unir forças com os professores, para a gente ter um futebol de campo forte aqui em Alto Garça. A gente fica triste com a coisa que acontece no nosso município, um município pequeno, que tem essas divergências entre alguns professores, entendeu? Que só pensam em si próprios. As coisas não é assim hoje, né? Você viu o 2007 aí, mas foi... Meninos de bairro, agradeço por eles terem vindo aqui conosco. E estão todos convidados a vir para os treinamentos, que vai começar em janeiro de novo, agora vamos paralisando por causa das festas que vamos ter, né? Parabenizar o Tiquinha, agradecer muito de coração por ter vindo aqui prestigiar o nosso campo de futebol. Hoje aí, né, primeira vez ligando os refletores do campo, então só tenho a agradecer eles por terem vindo aqui hoje. E dizer, está a prova aí do trabalho de Alto Garça que está sendo feito. Os meninos aqui nunca jogaram o campo, nunca jogaram o campo. E jogaram de igual para igual com o time de Conceito, que é o time profissional de lá hoje já. Então só parabenizar aí o Itinha, o pessoal que está empenhado aí com o futsal de Alto Garças, tá? Obrigado mesmo vocês, da cobertura de vocês, que está aqui com nós.